Bom dia, Dona Florinda! Bom dia, Dona Clotilde! Como vai, senhora? Eu estou bem, obrigada! Muito trabalho? Ah, senhora nem imagina! Esses últimos dias tem chovido muito! E a roupa suja acumulou! Veja só! Ah, realmente! Ainda bem que eu não tenho filhos! Por que desisto? Que criança suja muita roupa! Muito trabalho! É, realmente! Ela tem toda a razão! O Kiko... Nossa! Suja demais! O Rô! Eu não imagino o que eu faria Se não tivesse Este pátio Ou este varal É a minha salvação! Só aqui eu posso colocar as roupas Para secar O que facilita muito o meu trabalho Só sabe! Dentro de casa Nós não temos algum espaço Para secar as roupas É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Pô! A senhora me dá licença Eu tenho que ir à cidade Cumprir algumas obrigações Até mais! Até mais, Ana Clotilde! Quanto a mim Deixe-me terminar de estender esta roupa Para aproveitar o sol Pronto! Roupa estendida Agora é só aguardar Que sequem Meu Deus! Quanto trabalho! Agora Tem também Que ir à cidade Pagar algumas contas Pois é! Pois é! Pois é! Pois é! Hoje ainda não vi o chavinho Será que ele está em casa? Deixe-me ver! Chavinho! 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 Você está aí? Não! Claro que está! Você acabou de responder? Você sabe por que pergunta? Saia já daí! Tá bom! Já se viu Dormindo até esta hora Pronto! Tá aqui O que você quer? Não! Por que você está Dormindo até esta hora? Ah! Estava muito cansado Cansado? Você não faz nada! Claro que faço! O que? Só de aguentar você e o Kiko Ora, chavinho! O que é isso? Vocês me cansam! Sério? Sim, 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 sim! Besteira! Vamos brincar! Não, não estou afim não! Por que não? Por que não? Chavinho, você está doente? Claro que não! Então, você precisa de alguma atividade, você precisa se ocupar! Não, eu não preciso de ocupar! Eu estou bastante ocupado! Fazendo o que? Estou ocupado Tendo um jeito de não fazer nada! Ah, meu Deus! Você está falando igual ao meu pai! Isso, 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 isso! Não estou achando graça nenhuma, chavos! Chiquinha, o que você quer? Hein? Nada! Não quero nada! Ih, teu pai está te procurando! Chiquinha! O que é, papaizinho lindo, querido? Venha já aqui! Sim, papaizinho lindo, querido! O que foi, papaizinho lindo? Eu preciso de um balde Para retirar os entulhos Do trabalho que eu fiz Veja se me consegue algum Mas, papai, onde eu vou arrumar isso? Ih, eu que sei! Se soubesse, eu mesmo faria Tá bom! Vou dar um jeito E agora? Onde eu vou arrumar um balde? Chavinho Você tem um balde Para me emprestar? Balde? É! Não seria Aquilo ali? Ora! É mesmo! Nossa! Que sorte! Posso usar? Eu acho que sim! Obrigada, Chavinho Pronto, papaizinho lindo, querido! Consegui o seu balde! Aqui, papaizinho lindo! Ah, muito bem, filhinha! Vai resolver o meu problema Era exatamente disso que eu estava precisando Obrigado! De nada, papaizinho lindo, querido! Obrigado, filha! Pronto, problema resolvido Vamos voltar a brincar Pronto, Chavinho! Isso, 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 isso Muito bem! Nossa! Finalmente terminei! Agora, vou me livrar Dessa sujeira toda Ih, que sujeira! Deixa eu me buscar uma vassoura Para limpar Essa bagunça Vai, vai! Que engraçado! Chaves? Você está rindo de mim, Chaves? Tô, tô sim Muito engraçado Chaves? Você não vai comer a cara, Chaves? Hein? Você não vai comer a cara? Você acha engraçado, é? Foi muito engraçado Aê? Vamos ver o que você acha engraçado Vamos ver Espera um pouquinho Vou te mostrar, Chaves Qual é a graça, tá? Vamos ver Se você acha engraçado Quero ver se você acha engraçado, Chaves Aqui? Aqui! Aqui! Copicurinha, quem tem paciência?